Eu coloquei justamente como esse o título desses bate-papo, né? Atalhos e obstáculos, porque a gente já deu, você já deu alguns atalhos aqui, ó. Conseguir uma ajuda financeira ali pra poder comprar seu material inicial, isso já foi um puta atalho. Ter apoio da família, velho, uma coisa que tem uma parte da galera que não tem apoio de ninguém. A mãe não quer que o cara vá tatuar, o pai não quer, a família não quer. E saber desenhar, você sabia desenhar, então já foi pra você um atalho. Então talvez pra galera que tá assistindo a gente aqui, que de certa forma quer aprender a tatuar ou que quer entrar no mundo da tatu, sabe que esses são alguns atalhos que existem. E obstáculos, você citou vários aqui também, tá? A pessoa já vai falar, pô mano, se eu não souber desenhar, isso vai ser um obstáculo talvez pra mim. Não pode ser uma coisa que não vai me impedir de tatuar, mas vai me travar um pouco. Não ter conhecimento do material. Pô, se eu não sei qual que é o material que eu vou usar, vai me travar de certa forma. Então eu acho que esses são alguns perrengues que a galera passa ou que vai passar. E todo mundo passa, não tem jeito. Se a pessoa tem, igual você falou, se a pessoa tem um mestre, né? Pra poder guiar, igual você teve a ajuda da galera do estúdio que você comprava material primeiro, depois do estúdio que você tava trampando ali já tatuando. Então é isso, é justamente passar esse conhecimento pra frente, é poder trocar ideia com essa galera que tá começando a tatuar. E compartilhar. Eu falo o tempo todo, Bola. Eu me vejo tatuando por muito tempo ainda, mas não sei até quando. Tipo, essa galera nova, eles precisam de informação boa pra poder entrar. Tipo, de verdade, a gente teve muito perrengue, sabe? Eu vi que quando eu comecei a tatuar, igual você contou aí, você não podia entrar no estúdio de tatu, cara. Eu não achava isso certo. Pô, cara, por que que o cara não pode me dar uma boa ideia, que nem que seja pra falar que eu tô todo errado, tá ligado? Eu falo, mano, você tá todo errado, começa de novo. Tipo, começa do zero. Larga tudo que você já sabe e dá restart nessa parada. Tipo, começa do zero.